Seguimosos, estamos em casa, mas não por muito tempo, né? Eu vou ter que dar uma passadinha ali. Vou só mostrar pra vocês essa bicha aqui que eu tava morrendo de saudade. Olha isso aqui, que delícia. Ah, não, gente. É sério? Será que a gente vai sair daqui mesmo? Vamos armar? Pô, eu tô sumindo daqui porque eu tô meio introspectivo hoje mesmo. Não tô afim de falar muito não aqui. Hoje eu quero só ser conceito, tá? Pode ser, só hoje. Vou postar umas fotos de, sei lá, azulejo. Postar foto de planta. Quero ser conceito hoje, hipster. Coisa que eu não sei. Eu tô fazendo o quê? Que esse vídeo levantado, gente? Aqui até a mariposa em São Paulo não rouba coisa. Aí amanhã eu apago essa história aqui e acho que eu vou voltar pra nossa bacharia normal. Mas hoje eu quero fingir uma coisa que eu não sou. Tá? Me deixa quieta. Obrigado, viu, moço? Tchau. Tchau, fui no neutrólogo hoje. Aí eu vou começar um novo projetinho. Me deixa, a gente vai tomar umas coisinhas, entendeu? Aplicar umas coisinhas. Quando vocês vêm esperar, eu tô calva. Menina, hoje o meu dia tá muito de madame, gente. Tá muito, muito assim, de girl mesmo. Tô me sinto da Serena. Eu já me sinto da Serena, assim, 90% da minha barra da vida. Mas hoje, Dorota, água. Hoje tá só assim, estética, nutrólogo. Agora, vamos dar uma pedrinha no shopping? Vamos, Lira. Vamos? Vamos comprar uma bolsa. Vamos comprar uma bolsa? Eu tô so sorry. Boa tarde. Chegou, vai, caixi. Fulano de Deus. Fulano de tal, Jojô todinho. Fulano de tal, Jojô todinho. Eu sou Jojô. Não aguentou, né? Porque eu sou pressão. O outro lá, o bicho rastejante. O maior arrependimento na minha vida, eu tava maluca. Alexa, ligar o assunto do seu narco. Alexa, tá surda? Eu sou rapariga, sei o meu lugar. Se ele me procura, sabe onde contar. O homem também gosta da mulher de rua. Sinto que entender que a vida é mesmo assim. Digo em ninguém, eu gosto mais de mim. Eu tava pensando aqui, é impossível enjoar de mim. Porque eu nunca sou a mesma pessoa por dois dias seguidos. Eu tô sempre criando uma nova personalidade. Então assim, eu sempre vou lhe agradar. Deu? É impossível, beleza. Ai, meu Deus do céu. Eu juro que eu queria estar dentro da casa dos meus vizinhos pra ver o que eles ouvem, sabia? Ai, gente. Às vezes eu me sinto louca, mas imagina o povo que vive com... Assim, ao redor de mim, o que deve achar de mim. Meu Deus do céu, sei lá, viu? Sim, mãe, tá fazendo o quê? Vocês sabem que a moda agora quando a pessoa vai casar é fazer aqueles sites, né, de presente. Que a pessoa bota lá o que quer e a gente paga o valor e a pessoa mesmo compra. E aí eu lembro que eu paguei uma... Eu fui pra aquele casamento e eu paguei uma viagem. De não sei quantos mil reais pra o casal ir e eu nunca vi esse casal viajando, gente. Vai passar um ano já que o povo se casou e eu nunca vi o casal viajando. Fizeram o quê com a viagem? Eu paguei o dinheiro. Tô dizendo, gente, é mensalão. Tão fazendo mensalão até no casamento. Eu nunca vi esse povo viajando. E tem um monte lá. Viaja pra Maldivas, viaja pra Mícolos, viaja pra não sei o quê, cruzeiro de Miami. Nunca vi nem o povo sair de casa. O povo casou, nem pagou, nem eu fui. É mensalão até no casamento, gente. Olha, ninguém tá em turno, viu? Ninguém. Vocês cuidarem aí. É mais fácil vocês comprarem. Um airfryer dá do que vocês irem nesses sites, viu? Bom, já arrumei minha casa. Não vou tirar as roupas do varal, que eu tô com preguiça. Fazer minha mala. A gente se embora. Tá bom? Vocês tenham a quinta-feira abençoada. Um beijo no coração de vocês. E é isso. Gente, minhas primeiras visitas que não são da minha família chegaram. Ela trouxeram mimos, vem! Minha vizinha, gente. Olá, gente. Não vai achar os mimos, não vai achar os mimos, vem! Olha, trouxe coisa, viu? Olha pra aqui. Tânia Bulhões. Tinha que ficar fichado, né? Você me dar um presente de aniversário de 5 mil reais. Aí eu senti o peso. Amiga, dependendo da ciência, eu vou ter que dar um calo pra você da próxima vez. Não, amigo. Ainda tem dezembro, o resto do seu. E tem aniversário do João, viu? Com certeza. Amigo, rapidão. Essa tabla aqui é minha. É que o homem embalou junto sem querer. Não, tá. Aqui é minha coisa até pegar presente. Amigo, eu juro pra você. A tabla de carne. Mas olha, o resto é seu. Eu vou chamar de a tábua. Ai, troca. Não, Zé, o que é isso? Isso aqui são dois refratários, chiquérrimos. Refratário, o que é isso? É pra você botar comida. Ah, eu não vou tomar um comer. Eu não sei o que é refratário. Cara, eu. É assim que você botar lá. Tigela. Você tigela. Que vai pro fórmão. Você é melhor que você mora no alto padrão. É refratário. Olha que coisa linda, gente. Ai, amiga, você pensou? Fez o chá de casal nova sozinha pra mim. Isso é maravilhoso. Olha isso aqui. E eu lutei pra fazer, viu? Esses dias que eu vou ganhar. Foi? Fui. Mas graças a Deus você tem amigos, né? Bem sucedido. Glória a Deus e a gente te ama. O que é isso? Ui. O menino caiu. Tá passando mal, gente. O que é isso? O que é isso? Esse aqui é um jogo primeiro. Eu já tô sonhando. Que eu vi no vídeo que o seu copo é dessa mesma linha, né? É. Pronto. Aqui é pra tomar, não pra tomar, é... Aqui é pra tomar dose, shotes. Que eu sei que minha menina gosta. Gente, ela não me fez um enxobal da minha cara. Eu tenho um jogo. E aqui, amiga, olha que desmantelante. Aqui, só. Nossa, menina, é sacada pra bebezinho, não é? Pra bebezinho. Pra bebezinho também, que ela é gordinha. Essa é mais pra gente, né? Que a mulher me ensinou lá. Gente, que chique. Não é? Gostou? Meu Deus, eu vou me merir. Vou ter que dar um apartamento. Meu Deus, eu vou me merir. Vou ter que dar um apartamento agora. São doze, entendeu? Seis de um jogo e seis do outro jogo. Ai, amiga, me gostei. Gostou? Que gostei. Vem conhecer a casa. Cadê? Vem conhecer, espera aí. Tá aconchegada? Amigo, tá muito gostoso aqui. O que é isso? Segura a tábua, amor. Pra você ficar deitadinha. Eu tô passando mal. Calma. Meu Deus. Se ajeita, fica deitadinha. Quer assistir o quê? Na minha TV. Ai, amiga, vai. Pode dela. Muito gostoso essa amizade assim, né, gente? Eu conheço a Gabô bem antes disso aqui, tá? Acho que vai fazer dez anos que eu conheço a Gabô. E ela era DJ e advogada. Advogada ela ainda, que ela é formada. E aí, quando ela ia tocar nas festas, eu era de menor, tinha uns dezesseis anos, ela voltava pra dentro. Ela mais duas regras, gente. Adora essa medida. Bom, vamos embora. Isso aqui eu vou arrumar quando eu voltar, porque tem que lavar, é tudo bonitinho. E eu não tô com vontade agora, né? Tem isso aqui que eu ganhei também. Tem que organizar. Enfim. Vamos pro rancho, mas lembrando que dia dezesseis é o aniversário do João. E aí a gente vem pro aniversário do João. E... E depois voltar pra lá que tem festa, no dia da festa do João. A sorte é que a festa do João é de tarde, então a gente vai conseguir ir pras duas coisas. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vamos embora. Dizem que hoje sofre a filha de alguém. Ai, ai, ai. Ó. Boa tarde, João. Boa tarde, Alvo. Precisa de uma falta? Muita falta. Você disse sua falta também. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Como é que foi esses dias sem mim? Péssimo. Péssimo? Tá molhadinho, né, João? Tá calor aqui em Maceió, né? Tá vendo esse carrão, né? Deixa eu ver aqui atrás do negócio, só. Será porque... Ai, amém. Não, pra ver se tava queimando o sol. Mas tá bem, né? Eu tô precisando de um protetor solar. Oxi, eu vou pegar a jajale pra passar em você. É mesmo? Pô. Mas tá bem, né? Graças a Deus. Bem acompanhado. Boy. Eu tava falando de ser dessa pessoa, que tava carregando a ideia. Povo, já estou aqui no rancho. Tô no meu quarto, que o Carlinhos fez pra mim, pro Gustavo. Vê se pode, gente. Olha isso aqui. E... Ai, é isso, gente. Cuida da sua vida. Se tem tanta sua falta de briga, a gente chora, mas a gente se ama. E você não sabe rebolar, mas a gente se ama. Eu sei rebolar, sim. Cadê rebola pra gente viver? Amiga, nunca mais faz isso. Meu Deus! Vocês topam da toque assim. Ai, vamos treinar? Vamos. Vamos treinar. Vamos fazer ganho. Magia! 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 Tchau! Magia! 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 É pra ser sério, tu acha que é mais lindo os neif e os de ouro, eu acho mais os neif. E outra, tu acha que quem diz mais os de ouro e os neif, pra mim acho que é os neif. Fala filha peste. Eu acho que você dança mais que eles. Não, fala não, não fala não. Não, eu também não faço, fala. Os de ouro e os neif, pra mim é um neif. Tem munição? Tem munição? Vai no cu filha peste. Tem munição? Só os de ouro e os de ouro. Eu acho que são os apoios. Vai no cu filha peste. Fala pra mim os neif. Eu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti